Jusceli, representando o Movimento de Atingidos por Barragem. Muito bem, bom dia a todos e todas. É Jusceli, né? Desculpa, viu Jusceli. Nós já nos vimos, nos encontramos tantas vezes, eu continuo errando seu nome. Desculpa, perdão. Jusceli. Muito bem. Cumprimentar a todos os deputados, o Gustavo, o André, o Cássio, o Sargento Rodrigues, o Bia, o... Esqueci. Bató. Parabenizar a CPI pelo trabalho, essa é a 14ª sessão, né? Então já tem muito trabalho já acumulado, muitas provas já levantadas. E essa é a primeira questão para nós poder dialogar sobre os processos de reparação, que eu acho que esse é um tema fundamental. Tem uma dimensão que é a parte da punição, de levantar as causas, os motivos, mas, principalmente, nós temos que ter solução. Além de botar na cadeia os responsáveis, nós precisamos de uma solução eficiente, ágil, e que não se repita mariana na região do Paraopeba e Brumadinho. Esse é o grande desafio, para não ter novos casos, inclusive, que essa é a tendência da forma como se organizam as coisas. Primeiro, vou trazer aqui, não sou advogado nem jurista, mas participo ativamente desse processo desde criança, em se tratando das situações de atingidos, trazer algumas reflexões para nós poder fazer avaliação do objeto que nós estamos fazendo, que são os acordos realizados até o momento e o processo como vem sendo tomado. Primeiro, nós precisamos ter clareza que a empresa, a autora do crime, a Vale, ela segue uma lógica que é a lógica do lucro acima de tudo e de todos. E para obter lucro acima de tudo e de todos, ela usa mecanismos, como vocês já levantaram na CPI, ilegais, trapaceiros, de muita má fé, inclusive, de muita chantagem, de muito jogo sujo, de muita ilegalidade, que é o caso das fraudes ao processo do projeto que escondia-se, a verdadeira processo de segurança da barragem. Então, veja só, o raciocínio e a lógica da empresa é ter lucro acima de tudo e de todos. Para isso, ela comete crimes, ilegalidades. Isso no projeto produtivo. Imagine agora, pós-crime, como ela age, do ponto de vista raciocínio, para não pagar a conta que ela deve. É com muito mais estratégias, com muito mais fervor. Se na lógica que ela vai obtendo lucro na produção, ela usa todos esses mecanismos, imagine quando ela tem que pagar a conta. Então, essa é uma coisa muito clara na postura Vale, isso não é de hoje, isso faz parte do histórico da empresa, já denunciado por vários funcionários, em vários âmbitos do Estado brasileiro, a forma das trapaças, como age, nessa lógica do lucro acima de tudo e de todos. Então, é importante dizer que o marco legal instituído e proteção das famílias atingidas, ele é extremamente suficiente. Porque o marco insuficiente que tem, ele é pensado na lógica do projeto futuro, o projeto em desenvolvimento. Vou fazer uma obra, quais são os direitos daquelas famílias atingidas. Não tem ainda um marco no Brasil construído, em se tratando de um crime, quais são os direitos à reparação integral dessas famílias. Então, o que se usa, do ponto de vista jurídico e legal, é o marco insuficiente, baseado na concepção como se fosse um projeto de desenvolvimento, que tem várias regras que seguem. Uma das principais regras é a lei de desapropriação por interesse público, ou seja, que desapropria as famílias sem nenhum direito adequado. Então, esse é um grande desafio nesse momento do contexto do crime. Porque nós temos uma empresa que é super poderosa, que tem seus vincos laçados no Estado, tem suas interferências, inclusive, ao sistema judiciário. E aí é importante dizer também, o sistema judiciário brasileiro também é inadequado para esse tipo de situação. Tanto que, logo após o crime de Brumadinho, foi organizado um observatório nacional, entre o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, organizaram um observatório nacional, para, inclusive, construir normas e adequar o sistema judiciário a esse tipo de situação. Há crimes complexos em nosso país. Então, nesse momento, também já tem uma ação ao judiciário, ao sistema todo do Ministério Público, para readequar, porque é uma experiência nova que nós passamos a viver pós-mariana no Brasil. Então, dizer que a empresa age sobre a lógica do lucro. O Estado é insuficiente na sua atuação nos normativos atuais construídos. E o sistema de justiça também é inadequado ao processo. Então, esse é o grande dilema, para nós contextualizar o momento que nós estamos vivendo em Brumadinho, então. Quais os processos que começaram, então, em Brumadinho? Primeiro, é importante que a opinião pública está do lado dos atingidos, porque a Vale é reincidente. Tudo aquilo que nós construímos de narrativa a partir do crime em Mariana, a sociedade aprendeu agora a partir do crime da Vale em Brumadinho. E a sociedade, obviamente, está vendo que é um crime. Isso passou a ser uma palavra usada no cotidiano por todos. Que antes tentavam suavizar, que é um acidente, alguma coisa assim. Agora, todo mundo fala. Então, tem um senso na comunidade em geral, na sociedade, de acompanhamento sobre esse crime. Essa é uma força que os atingidos têm nesse momento, em se tratando dessa conjuntura. As ações entradas, então, são essa do Ministério Público do Trabalho, junto com os sindicatos, que ajuizaram a ação e bloquearam 1,6 bilhões de reais. Tem a ação em Brumadinho, do Ministério Público Estadual, que bloqueou 5 mais 5, 10 bilhões na comarca de Brumadinho, que agora transferiu-se à sexta vara da Fazenda Pública, o juiz que está julgando, a partir da ação da AGE, que tinha bloqueado 1 bilhão, então virou uma ação só. Então, esse é um segundo processo que está julgando toda a parte cível e sócio-econômica e sócio-ambiental do crime. E tem esse acordo extrajudicial da DPE com a Vale. Então, tratando esses dois, mas refletindo com o terceiro. Isso é fundamental agregar na pauta aí o monitoramento, que é talvez o principal processo que está sendo construído. Primeiro dizer assim, que na nossa avaliação, o bloqueio do recurso, então somados 10 mais 1 da AGE, mais 1,6, 12,6 bilhões de reais, isso tem um poder de pressão muito grande a empresa Vale, porque é bloqueio de dinheiro. E isso causa um descontrole geral no sistema internacional da empresa, em termos das suas dívidas, seus financiamentos, suas garantias, isso causa um transtorno muito grande. Então, a primeira ação, e toda a ação na empresa que pensa o lucro, é tentar desbloquear esse dinheiro. Então, não é boa fé, que eu vou querer resolver o problema do atingido e tal. A Vale está se lixando com os atingidos. Se fosse verdade, os atingidos e Mariana, quatro anos depois, já estariam todos reparados. Na bacia do Rio Doce, estariam todos reparados. Ou seja, não é assim. O que a Vale tenta fazer é desbloquear o recurso, que causa um grande transtorno financeiro na empresa, e essa é sua principal iniciativa. E aí, vem essa atitude de tentar criar uma cena de que tem vontade de celeridade ao processo. Construindo várias estratégias. A Vale tem vários quadros estrategistas extraordinários, do ponto de vista das técnicas de resolução de conflito. Isso são tecnologias, são estratégias que são estudadas, são intencionalizadas, são organizadas. Nós conhecemos um pouco disso. E isso é usado nesse momento. Então, o acordo, essas ações passaram a ser, vamos dizer, desenvolvidas a partir da tentativa do acordo coletivo, tanto no âmbito do trabalho, como na sexta vara da fazenda pública. A ação da GE agregou a ação do Ministério Público Estadual, e aí compôs-se uma força tarefa entre Defensoria Estadual, Defensoria Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, junto com a GE, com participação das comissões de atingidos, que logo nós começamos a organizar, especialmente no Código Feijão, Parque da Cachoeira e o movimento participou também. Construímos uma estratégia negocial, construímos uma proposta de termo, de acordo, no âmbito da sexta vara da fazenda pública, um acordo extrajudicial. Esse foi o primeiro processo desenvolvido. E aí, logo depois, veio por surpresa esse acordo da DPR, que na nossa avaliação, primeiro exaltar aqui o papel da instituição DPR, no seu papel, de fato, legítimo, a ação da DPR foi muito boa, desde o início, na situação de Brumadinho, mas em tratando desse acordo, nós avaliamos com muita restrição o acordo. Na nossa avaliação, ele é inadequado, impróprio, usou de deslealdade ao processo coletivo, inclusive, e ele fortaleceu a estratégia da Vale. Por quê? Porque nesse acordo, primeiro assim, ele é em nome que nós também queremos, nós queremos uma solução mais rápida possível aos atingidos, nós sabemos o que é a situação dos atingidos. Mas isso poderia ser organizado dentro da ação que estava sendo proposta, que é a área das ações emergenciais dentro do acordo coletivo que estava sendo feito. Poderia ser organizado nesse âmbito, a DPR estava lá, não propôs em nenhum momento isso nessa força-tarefa, então, teve um sentimento, inclusive, de deslealdade ao processo coletivo, que vem se organizando, e que essa é a grande preocupação da Vale nesse momento. Porque a Vale tem perdido, nesse caso, na ação da Sexta Vá, da Fazenda Pública, quase toda a sua pauta. O juiz vem impondo a Vale ter que fazer acordos, e acordos extremamente, vamos dizer, melhores do que já foi feito até hoje, em se tratando de atingidos. Um exemplo é que, através do acordo, se reconheceu, a Vale queria reconhecer, para ações emergenciais de pagamento mensal, para a sustentação das famílias, apenas duas mil famílias em Brumadinho. Ela teve que reconhecer, já passa de cem mil pessoas, cem mil pessoas, através dessa ação coletiva. Então, a primeira questão, que esse acordo bota em xeque, assim como o próprio Ministério Público do Trabalho foi prejudicado na ação coletiva, e a própria Justiça do Trabalho, que estava a fim de construir uma proposta muito mais ousada, em termos de direitos trabalhistas, era isso que a gente via e estava acompanhando, mas a estratégia da Vale, de individualização do processo, que esse acordo possibilitou, bem como as ações individuais também, incentivadas, inclusive, pela própria Vale, e por todo o esquema de advogados que têm interesse financeiro, também na causa dos atingidos, botou em risco, bota em risco a estratégia coletiva, que é muito mais vantajosa. Então, mesmo assim, o acordo no âmbito trabalhista, ele é muito avançado em se tratando da jurisprudência, do marco legal, em se tratando de acidentes de trabalho, mas em se tratando do crime, ele é extremamente insuficiente. Extremamente insuficiente, inclusive, nas próprias planilhas da empresa. A empresa mesmo tinha uma contabilidade, vocês tornaram públicos na CPI, de um orçamento lá de quase 10 milhões, custo família. Custo morto. Está gastando em torno de 4, ou seja, menos de 50% do que a planilha colocava. A planilha, obviamente, estava na lógica do negócio da empresa, com seus seguros, etc, etc. Na reparação, devia ser essa a base de cálculo, para a reparação das famílias. Por quê? Porque já faz parte da lógica do negócio da empresa, já está somado, inclusive. Veja que é insuficiente, está insuficiente. Esse acordo não acabou por aí, obviamente que já estamos estudando novas ações, porque muita coisa não foi julgada. O acordo, ele pega parte das dimensões de direito dos familiares. Tem muitas coisas ainda que vai, nós vamos recorrer e vamos, inclusive, reivindicar de direito dessas pessoas, para equalizar esse acordo. O acordo da DPE foi um acordo às pressas, inadequado, porque ele, na verdade, ele poderia ter sido construído coletivamente, cohesionado à força-tarefa, no âmbito da Sexta VAR, de fato, podia ser um acordo extrajudicial, nós também concordamos, já falei do papel da justiça, e do seu rito, do seu estilo. Tinha esse espaço, poderia ser tratado com medidas emergenciais, que é a grande questão hoje de chantagem da Vale. Ela não quer reconhecer o direito dos agricultores, dos comerciantes que estão endividados, porque o recurso emergencial, aquele de um salário mínimo por pessoa adulta, meio salário para criança, meio salário para adolescente e um quarto para criança, mais a cesta de alimento no quarto de feijão e no parque da Cachoeira, eles não dão conta de resolver o problema emergencial daquelas famílias que estão endividadas, que têm contas para pagar. E a Vale vem se colocando em transigênio, não querendo discutir isso. Até Mariana, isso foi mais rápido, se achou uma solução, que foi antecipação de indenização, o que sanou vários problemas de angústia das pessoas e deu fôlego para tratar o caso. Nem isso eles não estão permitindo em Brumadinho. Por quê? Porque a lógica é o quê? É ir criando um impasse para acelerar as ações individuais. Essa é a grande estratégia. Porque acelerando as ações individuais, e aí, Antônio, não é uma vantagem dizer que tem 111 casos resolvidos já, isso é uma desvantagem. Por quê? Porque isso é o argumento da Vale na justiça para desbloquear o recurso. Esse é o grande argumento. Olha só, nós estamos sendo bonzinhos, nós estamos sendo liso no processo, nós aqui estamos pedindo como eles já alcançaram em vários lugares, que foi bloqueado o recurso e eles conseguiram desbloquear com esse argumento, que eles estavam dando resolutividade ao problema. Do ponto de vista da base técnica, também é insuficiente. Só no caso dos agricultores citados aí, que é uma área que eu entendo bem, até porque minha família conquistou um direito, em termos, nós éramos arrendatários, nós conseguimos o direito ao reassentamento. Aqui nem chega a esse marco. Aqui, a lógica agrícola, para quem conhece isso, exige a função social de agricultor familiar como um módulo fiscal, o mínimo é um módulo fiscal para a sobrevivência de uma família em situação de agricultura familiar. Aqui está meio, meio módulo fiscal. Aos diaristas e coisas nem chega, chega a dois hectares. Ou seja, dentro inclusive do padrão técnico, do que é a função social de um agricultor familiar, está inadequado tecnicamente. É porque foi feita às pressas sem a participação dos atingidos, sem a participação do histórico, inclusive, de direito dos atingidos. Ou seja, um acordo e compromisso com a Vale, e não com os atingidos, com o processo de participação. Então, dizer assim, que o discurso da celeridade, justamente, é o contrário. A Vale está usando a celeridade para se livrar do quê? De pagar a conta que deve. Por quê? Porque é muito... O que a Vale teria que pagar? Se, de fato, nós usássemos a seguinte questão. Vamos objetivar, do ponto de vista técnico, a situação da contaminação do Rio Paraopeba, a questão socioeconômica das comunidades atingidas, a questão socioambiental, de modo geral. Vamos imaginar que no Brasil existisse uma instância neutra, de fato, que tivesse, do ponto de vista técnico, análise, e fosse precificar o custo desse crime. Não temos ideia de quantos bilhões precisaria gastar. E a Vale sabe disso. Então, a lógica dela é combater isso a todo custo. Essa é a lógica da empresa privada. O histórico todo delas, quando elas cometeram crimes, elas tentaram esconder isso da sociedade. Então, essa é a ação que está tendo nesse momento. Qual é a grande questão, que é uma avaliação que a gente faz de todo o processo, que precisa ser corrigido, e a CPI tem um papel fundamental. Primeira coisa, não é possível permitir que o criminoso tenha acesso às vítimas e ao cenário do crime. Essa devia ter sido a primeira medida. Não é a Vale que tem que ficar fazendo acordo e dizer o que é e o que não é. Porque a Vale é considerada como um sujeito de direito do lado de lá, como uma prestadora de serviço ou como uma empresa que está desenvolvendo um projeto novo. Não é. Ela está tentando se safar de um crime. E, portanto, ela devia ser afastada como princípio do processo. O Estado devia agir, o sistema de justiça devia agir, e respeitar principalmente o ator principal, que são os atingidos. Segunda coisa, que aí nós tivemos uma, pela rapidez, pela agilidade, pela coletividade, da coesão, da defensoria, Ministério Público Estadual, e da nossa intervenção, nós impedimos no segundo dia que a Vale tivesse o controle do cadastro, que era essa a intenção da empresa. Ela já tinha convocado a Sinergia, que é uma empresa já usada na bacia do Rio Doce, para cadastrar as famílias. O que o cadastro traz de grande preocupação? O cadastro não é só um levantamento das famílias. Ele estabelece o conceito de atingido. Quem são as famílias a serem cadastradas? Qual é os itens que vão ser levados em conta ao cadastro? Então, a Vale logo acelerou isso, trazendo o modelo Rio Doce para cá, e nós conseguimos impedir isso, através da ação da Defensoria e Ministério Público, impedir a Vale a desenvolver essa estratégia. Isso foi um ganho, porém não se resolveu ainda, que não foi decidido ainda a forma que vai ser o cadastro. O fato é que não será o criminoso que vai estabelecer isso. Isso é uma grande conquista, que tivemos em Brumadinho em relação à Mariana. Mariana quem fez todo o cadastro foi a empresa. E aí, no cadastro, ela colocou conceito de atingido, que nem fala que é atingido, fala que é impactado. Isso reduz as relações de atingido, as várias dimensões que têm as famílias atingidas, e depois reduz direito na hora de reparar. Terceira coisa, a Vale usou a estratégia das doações como um paliativo para tentar, através de critérios dela, isso depois deu uma confusão nas comunidades, como forma de manipulação e anestesiar, construir uma imagem para a sociedade. Quarto ponto, ela usou os conceitos de polígono, ou seja, um território definido. Desde o início das mesmas negociações, ela considerava que atingido é quem a lama encobriu, a zona de alto salvamento. E nós vimos que atingido está lá em Trismaria, o pessoal que perdeu economicamente com a produção do peixe, Minas Gerais perdeu com a sua imagem, bilhões e bilhões de propaganda negativa de Minas Gerais. Se Minas Gerais fosse ressarcida pelo valor de prejuízo causado por causa do crime dessa empresa, seria bilhões e bilhões nos cofres do Estado, inclusive, para a reparação integral da imagem de Minas Gerais. Então, é um exemplo apenas. Quinto ponto, ela agiu para a individualização, para o divisionismo entre os próprios atingidos. No início, ela tentou negociar com o Parque da Cachoeira e Corte Feijão, como as únicas comunidades atingidas, restringindo os demais atingidos. Ela queria construir o acordo, ofereceu, inclusive, propostas de doação de 5 mil para cada família, de aceitar a nossa reivindicação lá do salário por pessoa da família, mas em troca de que os outros não são atingidos, que os outros não vão ser acordados na mesma negociação. Então, usou, inclusive, e criou um certo clima de quem é o mais atingido. Isso não é bom para o processo coletivo, porque as pessoas são, de fato, atingidas de formas diferentes, mas todas são atingidas. A medição do que é essa forma diferente, que é o grande desafio. Ela combateu uma proposta que é fundamental na luta dos direitos atingidos, que é a assessoria técnica independente. Ela combateu do início ao final das mesas de negociação. Agora, o juiz deu, e ela teve que acordar ao início do processo. Então, as comunidades já escolheram entidades em quatro territórios. Falta um território ainda na bacia do Rio Paralpebra. Esse direito é fundamental, porque aí, sim, Antônio, as famílias vão estar amparadas, não só com advogados, mas com todo o âmbito técnico, para, de fato, elas poderem participar com informações adequadas do que é o seu direito. O que é o seu direito nas várias dimensões. Então, esse é um ponto fundamental. Do acordo, eu já falei, o acordo fortaleceu essa estratégia da empresa. Por mais que a defensoria teve a boa fé no sentido de tentar acelerar, mas essa é a nossa crítica, e espero que um dia seja feita a autocrítica, isso poderia ter sido construído coletivamente no âmbito dessa ação extrajudicial na sexta vara, porque aí talvez nós avançaríamos mais, nós poderíamos ter garantido já a antecipação de parte das indenizações para ter um processo mais confortável, de fato, para reparação integral, e isso seria mais ágil. Esse acordo individual fortaleceu duas estratégias da empresa. Uma que é adquirir a propriedade privada do solo, nós já denunciamos aqui, a estratégia da concessão da mina futura da Vale nesse território, e segundo, o termo de quitação, que mesmo sendo individual do ponto de vista do direito individual foi um grande ganho para a empresa, porque ele anula outros, a não ser os direitos coletivos, como está preservado na ação. Então, essa crítica nós já fizemos. As dívidas dos agricultores e comerciantes é um elemento hoje de chantagem para os acordos individuais, isso fortalece duas estratégias, uma que é a da Vale, de individualização para liberar o recurso bloqueado, e outra que é dos advogados oportunistas. Tem vários escritórios que pegaram ações, tem gente ganhando 30%, 40% em cima da ação do atingido. Isso é de uma violação extraordinária, isso devia ser proibido por lei, esse tipo de comportamento, esse tipo de máfia que atua para sugar o direito que é dos atingidos, e fortalece, inclusive, essa estratégia que é da empresa. E, para concluir, a empresa, o poder que ela tem no controle das informações, vocês viram aqui na CPI o quanto é difícil nós conseguir informações adequadas, etc., tem sido um elemento violador do processo todo. E, para concluir, nos preocupa muito o que vem pela frente. Porque o que vem pela frente é o seguinte, no âmbito da Sexta Vara e da Fazenda Pública, na área trabalhista, é um acordo avançado, mas insuficiente. Não é o ideal, isso que o imediato falou. Nós vamos ver estratégias de continuar, e tem muita coisa pela frente. No âmbito cível, da ação socioambiental e socioeconômica, nós logramos conseguir algumas coisas até o momento. Ações emergenciais, foi o pagamento de emergenciais, tem muitas ações emergenciais que a Vale está devendo aos atingidos ainda, como é o caso da água, a contaminação da saúde das pessoas. As pessoas estão expostas ainda à contaminação e começam a ter laudos dizer que está tudo bem. Isso é perigoso, porque esses laudos são suspeitos. Precisa ter uma perícia independente para, de fato, medir o que é, o que não é a contaminação. O que a Vale alegava lá no Rio Doce que não tinha contaminação. Foi quando nós tivemos assessoria técnica, fizemos um laudo independente em Baralonga, que nós comprovamos que as pessoas estão contaminadas com metal pesado no sangue. Isso é muito sério, porque é um trauma à saúde que não resolve mais. E aí, pior, a Vale se negou a reconhecer. Ela reconheceu que tinha metal pesado, mas deu o próximo argumento e falou o seguinte, não é minha culpa, não tem nexo causal com o que aconteceu. E aí nós tivemos que fazer toda uma outra perícia para mostrar que tinha nexo causal. E aí ela passou a reconhecer, mas sem ações para, de fato, resolver o problema, que é muito sério, pessoal. Nós temos toda a população de Mário Campos, toda a população de Betim, ali na colônia Santa Isabel, todas aquelas comunidades são massivas, na beira do rio contaminado, com metal pesado. Lá em Pompéu, o pessoal está dizendo que pode pescar. Isso é muito perigoso, porque o metal pesado é uma coisa extremamente destrutiva à saúde das pessoas. Então, essa é uma coisa muito séria, que é uma medida emergencial, que não se tomou providência ainda até o momento. Logramos alcançar o direito à assessoria técnica, que está em processo, esperamos que a Vale não seja intransigente, no sentido de atrasar a homologação disso, e isso ser célebre, para os atingidos poderem ter esse amparo lá, concreto, para os programas de reparação. E o terceiro ponto, que é para concluir, que aí gostaríamos que todo o empenho da CPI prestasse atenção nisso. No Rio Doce, a Vale construiu a estratégia, junto com a BHP, de criar a Renova, que foi a grande estratégia deles. Eles continuam mandando, quem manda a Renova são as empresas, através do Conselho Curador, que tem praticamente 90 e poucos por cento de poder de comando sobre essa empresa. Então, todas as estratégias da Renova são estratégias da Vale, da BHP e da Samar, não tem duas empresas. Aqui em Brumadinho, nós temos impedido essa estratégia de se consolidar, através desse acordo no âmbito da Sexta Vara. Mas aí vem a questão principal. Agora, tem uma estratégia clara sendo construída da Vale, como ela viu que ela vem perdendo nesse acordo coletivo, na Sexta Vara, pela coesão do sistema de justiça, pela participação ativa dos atingidos, que tem lá, toda audiência está lá, 300 atingidos acompanhando na frente do tribunal, e mais as comissões dentro do tribunal observando. Qual é a grande estratégia agora? Construir a tal da governança para novamente a Vale ter a influência política principal no processo, que é a forma de construção dos programas de reparação e da implementação dos programas de reparação. Nós precisamos ter uma medida enérgica de impedir que o criminoso seja o controlador desse processo. Por quê? Porque mostra no Rio Doce a incompetência, a má fé em não resolver o problema, porque não resolvendo o problema, você cria desilusão, você cria desorganização, você cria desesperança nas pessoas, e as pessoas se organizam menos para garantir o seu direito. Então, isso em Brumadinho, nós não podemos permitir, essas estratégias vêm sendo gestadas hoje, através dos governos, que até o momento não ouviram os atingidos concretamente, não construíram estratégias de participação dos atingidos, para chegar a uma conclusão coletiva de como vai ser esse processo. Então, esse é o processo que agora a empresa gasta todas as energias para tentar novamente repetir o Rio Doce, mas que nós não vamos permitir, e contamos com o apoio da CPI para identificar isso também, e para não permitir. Por fim, concluir mesmo, tarefa da CPI, na nossa visão do MAB, a importância, a comissão externa da Câmara Federal, levou como tema de casa, através das audiências, a importância de ter um marco legal de proteção dos atingidos. Essa casa aqui, há quatro anos, nós construímos, através de uma proposta de governo, um projeto de lei. Esse projeto tramitou, estava pronto para votar em primeiro turno, não foi votado, os deputados se negaram a entrar naquele dia à votação, pela força ainda que a empresa tinha nessa casa, mas agora não tem mais desculpa. Nós precisamos de um marco legal em Minas Gerais, que é a política estadual de direito das pessoas atingidas por barragens e outros empreendimentos, para dar uma proteção adequada. Compete a essa casa construir marco legal. Essa é a atribuição legítima. Então, precisamos também, até no final da CPI, uma clara e urgente lei que garante a proteção. Se nós tivéssemos feito isso a partir de Mariana, nós não estaríamos com todos esses desafios que temos hoje em Brumadinho, com a empresa fazendo o que quer, com sua força, as instituições não dando conta muitas vezes, porque o marco legal não permite uma proteção aos atingidos. Então, reivindicar que a PEAB aqui tenha um andamento e tenha uma celeridade, seja, de fato, votada o quanto antes para ter um marco legal de proteção aos atingidos, assim como já logramos alcançar a lei de segurança e fiscalização e licenciamento das barragens. Foi um passo fundamental que todos deram. Assim, precisam os atingidos serem protegidos. Porque, se eles tiverem proteção, novos crimes serão mais repensados pelas empresas. Senão, fica conivente, sai baratinho e aí novos crimes vão se repetindo. Desculpa passar o tempo, agradeço muito a oportunidade do MAP poder expressar a sua fala, a sua opinião sobre o processo. Que tivemos em Brumadinho em relação a Mariana. Mariana, quem fez todo o cadastro, foi a empresa. E aí, no cadastro, ela colocou conceito de atingido, que nem fala que é atingido, fala que é impactado. Isso reduz as relações de atingido, as várias dimensões que tem as famílias atingidas. E depois reduz direito, na hora de reparar. Terceira coisa. A Vale usou a estratégia das doações como um paliativo para tentar, através de critérios dela. Isso depois deu uma confusão nas comunidades, como forma de manipulação e anestesiar, construir uma imagem para a sociedade. Quarto ponto. Ela usou os conceitos de polígono. Ou seja, um território definido. Desde o início das mesmas negociações, ela considerava que atingido é quem a lama encobriu. A zona de autossalvamento. E nós vimos que atingido é, está lá em Três Maria, o pessoal que perdeu economicamente com a produção do peixe. Minas Gerais perdeu, com a sua imagem, bilhões e bilhões de propaganda negativa de Minas Gerais. Se Minas Gerais fosse ressarcida pelo valor de prejuízo causado por causa do crime dessa empresa, seria bilhões e bilhões nos cofres do Estado, inclusive, para a reparação integral da imagem de Minas Gerais. Então, é um exemplo apenas. Quinto ponto. Ela agiu para individualização, para divisionismo entre os próprios atingidos. No início, ela tentou negociar com o Parque da Cachoeira e Corte Feijão, como as únicas comunidades atingidas, restringindo os demais atingidos. Ela queria construir o acordo, ofereceu, inclusive, propostas de doação de 5 mil para cada família, de aceitar a nossa reivindicação lá do salário por pessoa da família, mas em troca de que os outros não são atingidos, que os outros não vão ser acordados na mesma negociação. Então, usou, inclusive, e criou um certo clima de quem é o mais atingido. Isso não é bom para o processo coletivo, porque as pessoas são, de fato, atingidas de formas diferentes, mas todas são atingidas. A medição do que é essa forma diferente, que é o grande desafio. Ela combateu uma proposta que é fundamental na luta dos direitos atingidos, que é a assessoria técnica independente. Ela combateu do início ao final das mesmas de negociação. Agora, o juiz deu. E ela teve que acordar ao início do processo. Então, as comunidades já escolheram entidades em quatro territórios. Falta um território ainda na bacia do Rio Paralpebra. Esse direito é fundamental, porque aí, sim, Antônio, as famílias vão estar amparadas, não só com advogados, mas com todo o âmbito técnico, para, de fato, elas poderem participar com informações adequadas do que é o seu direito. Do que é o seu direito nas várias dimensões. Então, esse é um ponto fundamental. Do acordo, eu já falei, o acordo fortaleceu essa estratégia da empresa. Por mais que a defensoria teve a boa-fé no sentido de tentar acelerar. Mas essa é a nossa crítica. Espero que um dia seja feita a autocrítica. Isso poderia ter sido construído coletivamente no âmbito dessa ação extrajudicial na sexta vara, porque aí, talvez, nós avançaríamos mais. Nós poderíamos ter garantido, já, a antecipação de parte das indenizações para ter um processo mais confortável, de fato, para preparação integral. E isso seria mais ágil. Esse acordo individual fortaleceu duas estratégias da empresa. Uma que é adquirir a propriedade privada do solo. Nós já denunciamos aqui a estratégia da concessão da mina futura da Vale nesse território. E, segundo, o termo de quitação. Que, mesmo sendo individual, do ponto de vista do direito individual, foi um grande ganho para a empresa. Porque ele anula outros, a não ser os direitos coletivos, como está preservado na ação. Então, essa crítica nós já fizemos. As dívidas dos agricultores e comerciantes é um elemento, hoje, de chantagem para os acordos individuais. Isso fortalece duas estratégias. Uma que é a da Vale, de individualização para liberar o recurso bloqueado. E outra que é dos advogados oportunistas. Tem vários escritórios que pegaram ações. Tem gente ganhando 30%, 40%. Em cima da ação do atingido. Isso é de uma violação extraordinária. Isso devia ser proibido por lei. Esse tipo de comportamento, esse tipo de máfia que atua para sugar o direito que é dos atingidos e fortalece, inclusive, essa estratégia que é da empresa. E, para concluir, a empresa, o poder que ela tem no controle das informações, vocês viram aqui na CPI o quanto é difícil, nós conseguir informações adequadas, etc. Tem sido um elemento violador do processo todo. E, para concluir, nos preocupa muito o que vem pela frente. Porque o que vem pela frente é o seguinte, no âmbito da sexta vara da Fazenda Pública, na área trabalhista, é um acordo avançado, mas insuficiente. Não é o ideal. Isso que o imediato falou. Nós vamos ver estratégias de continuar, e tem muita coisa pela frente. No âmbito cível da ação socioambiental e socioeconômica, nós logramos conseguir algumas coisas até o momento. Ações emergenciais, foi o pagamento emergenciais. Tem muitas ações emergenciais que a Vale está devendo aos atingidos ainda, como é o caso da água, a contaminação da saúde das pessoas. As pessoas estão expostas ainda à contaminação e começam a ter laudos dizendo que está tudo bem. Isso é perigoso. Porque esses laudos são suspeitos. precisam ter uma perícia independente para, de fato, medir o que é e o que não é a contaminação. Porque a Vale alegava lá no Rio Doce que não tinha contaminação. Foi quando nós tivemos assessoria técnica, fizemos um laudo independente em Baralonga, que nós comprovamos que as pessoas estão contaminadas com metal pesado no sangue. Isso é muito sério. Porque é um trauma à saúde que não resolve mais. E aí, pior, a Vale se negou a reconhecer. Ela reconheceu que tinha metal pesado, mas deu o próximo argumento e falou o seguinte, não é minha culpa. Não tem nexo causal com o que aconteceu. E aí nós tivemos que fazer toda uma outra perícia para mostrar que tinha nexo causal. E aí ela passou a reconhecer, mas sem ações para, de fato, resolver o problema, que é muito sério, pessoal. Nós temos toda a população de Mário Campos, toda a população de Betim, ali na colônia Santa Isabel, todas aquelas comunidades são massivas, na beira do rio contaminado, com metal pesado. Lá em Pompéu o pessoal está dizendo que pode pescar. Isso é muito perigoso, porque o metal pesado é uma coisa extremamente destrutiva à saúde das pessoas. Então, essa é uma coisa muito séria, que é uma medida emergencial que não se tomou providência ainda até o momento. Logramos alcançar o direito à assessoria técnica que está em processo, esperamos que a Vale não seja intransigente no sentido de atrasar a homologação disso e isso ser célere para os atingidos poderem ter esse amparo lá concreto para os programas de reparação e o terceiro ponto que é para concluir, que aí gostaríamos que todo o empenho da CPI prestasse atenção nisso. No Rio Doce, a Vale construiu a estratégia junto com a BHP de criar a Renova, que foi a grande estratégia deles. Eles continuam mandando, quem manda a Renova são as empresas através do Conselho Curador, que tem praticamente 90 e poucos por cento de poder, de comando sobre essa empresa. Então, todas as estratégias da Renova são estratégias da Vale, da BHP, da Samar, não tem duas empresas. Aqui em Brumadinho, nós temos impedido essa estratégia de se consolidar através desse acordo no âmbito da Sexta Vara, mas aí vem a questão principal. Agora, tem uma estratégia clara sendo construída da Vale, como ela viu que ela vem perdendo nesse acordo coletivo na Sexta Vara, pela coesão do sistema de justiça, pela participação ativa dos atingidos, que tem lá, toda a audiência está lá, 300 atingidos acompanhando na frente do tribunal e mais as comissões dentro do tribunal observando. Qual é a grande estratégia agora? Construir a tal da governança para novamente a Vale ter a influência política principal no processo, que é a forma de construção dos programas de reparação e da implementação dos programas de reparação. Nós precisamos ter uma medida enérgica de impedir que o criminoso seja o controlador desse processo. Por quê? Porque mostra no Rio Doce a incompetência, a má fé em não resolver o problema, porque não resolvendo o problema você cria desilusão, você cria desorganização, você cria desesperança nas pessoas e as pessoas se organizam menos para garantir o seu direito. Então, isso em Brumadinho nós não podemos permitir, essas estratégias vêm sendo gestadas hoje, através dos governos que até o momento não ouviram os atingidos concretamente, não construíram estratégia de participação dos atingidos para chegar a uma conclusão coletiva de como vai ser esse processo. Então, esse é o processo que agora a empresa gasta todas as energias para tentar novamente repetir o Rio Doce, mas que nós não vamos permitir e contamos com o apoio da CPI para identificar isso também e para não permitir. Por fim, conclui mesmo. Tarefa da CPI na nossa visão do MAB, a importância, a comissão externa da Câmara Federal levou como tema de casa através das audiências a importância de ter um marco legal de proteção dos atingidos. Essa casa aqui há quatro anos nós construímos através de uma proposta de governo um projeto de lei. esse projeto tramitou, estava pronto para votar em primeiro turno, não foi votado, os deputados se negaram a entrar naquele dia à votação, pela força ainda que a empresa tinha nessa casa, mas agora não tem mais desculpa. Nós precisamos de um marco legal em Minas Gerais, que é a política estadual de direito das pessoas atingidas por barragens e outros empreendimentos para dar uma proteção adequada. Compete a essa casa construir marco legal. Essa é a atribuição legítima. Então precisamos também até no final da CPI uma clara e urgente lei que garante a proteção. Se nós tivéssemos feito isso a partir de Mariana, nós não estaríamos com todos esses desafios que temos hoje em Brumadinho, com a empresa fazendo o que quer com sua força, as instituições não dando conta muitas vezes porque o marco legal não permite uma proteção aos atingidos. Então, reivindicar que a PAB aqui tenha um andamento e tenha uma celeridade, seja, de fato, votado o quanto antes para ter um marco legal de proteção aos atingidos, assim como já logramos alcançar a lei de segurança e fiscalização e licenciamento das barragens. Foi um passo fundamental que todos deram. Assim, precisam os atingidos serem protegidos. Porque, se eles tiverem proteção, novos crimes serão mais repensados pelas empresas. Senão, fica conivento, sai baratinho e aí, novos crimes vão ser repetidos. Desculpa passar o tempo, agradeço muito a oportunidade do MAP poder expressar a sua fala, a sua opinião sobre o processo.